Eu te vejo na primeira vez que eu ando me canto Uma coisa toma conta do meu coração Como eu te olhar o mesmo de menino E só nasceu bem essa paixão E agora eu não me irei pensando em você Olhando o meu dano bonito que eu não mais quis dizer Como eu te olhar o mesmo de menino E só nasceu bem essa paixão Pensei o céu, adeus só pra minha noite Quando eu morar a minha noite E agora eu não me irei pensando em você Eu não me irei pensando em você Princesa, adeus só pra minha noite Segura, adeus só pra mim Princesa, adeus só pra minha noite Eu não me irei pensando em você Eu não me irei pensando em você Princesa, adeus só pra minha noite